Antônio, como é que a gente descobre se a banana maçã tem aquele carocinho, aquela pedrinha? Bom, a banana maçã, quando ela passa do ponto de ser folhida, ela desenvolve certos nódulos, os carocinhos, porque é a falta de algum micronutriente que faltou no solo e que não atingiu a metamorfose de algum outro micronutriente. Então essa banana que você está me mostrando não tem nódulo, é isso? Essa é a banana que não tem nódulos da cor amarronzada. Ela não contém nódulos, o carocinho, bolinha, o pessoal comumente fala pedrinhas. O que é esse pretinho aqui? Esse pedrinho é o núcleo da banana onde contém as sementes. As sementes da banana. Não, isso não são os nódulos. Não, isso são as sementes. O nódulo não parece uma sementinha, parece um carocinho. Parece um carocinho, como se fosse uma pedrinha amarronzada e que ela dá aquela sensação de dureza, ela é firme, ela quebra na mordida, mas ela não é tão gostosa. Essa banana não tem nódulos, não tem manchinhas. É a banana que não vai ter esse problema quando amadurecer. Então o certo é cortar uma banana, quando você quer saber da banana maçã, mesmo que você esteja em algum lugar, numa feira, porque você compra uma dúzia de banana, você tem que pedir para a pessoa cortar do cacho uma banana. Uma banana, se quiser levar a senhora, cortar para ver se tem algumas manchinhas marrons. Manchas marrons. Que não são essas sementes aqui. Que não são essas sementes. Tá. Manchas marrons. Não tem. Agora, o ponto, sabe, é uma banana quinada, 3 quartos. Quando ela é muito arredondada, ela desenvolveu esse produto. Como é que é a 3 quartos? É 3 quartos, é assim, ó. É uma banana, uma banana 3 quartos, é uma banana meio quinada, com quinas ainda. Quando ela é muito roliça, ela passou do ponto de ser colhida, ela é... Quando é roliça, por exemplo, aqui ela não é roliça. É, ela não dá roliça. Por isso que você falou de quinada, tem uma quina. Quinada, tem as quinas. Ela não passou do ponto de ser colhida, então ela não desenvolveu as pedrinhas. Com outras bananas que dão a banana maçã, não dá pedrinha. Não dá pedrinha. Obrigado, Antônio. Ó, eu que agradeço a sua disposição com bananas.